Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, mais um vídeo solando sobrevivência aqui pra vocês, eu prometi que ia trazer mais, certo? Então tô trazendo aqui, só que a de hoje, não chega nem perto do anterior que eu mostrei aqui pra vocês porque aquela era bem fácil, diferente dessa daqui que vai requerir um pouco de skill, mas é mais pra mostrar esse ponto bugado que tem na partida, que você pode ficar ali, na real são dois lugares bugados, vou estar mostrando pra vocês, mas enfim, o mapa escolhido de hoje é o de pillbox, e lá pelo canto direito do mapa, você vai encontrar um gerador de metal, uma máquina né, não sei dizer o que é exatamente, mas enfim, ali por si só, já é um esconderijo, você fica inatingível ali atrás, os caras não conseguem te acertar, não sei porquê, só que essa estrutura aí, só vai servir de impulso pra gente, porque a gente vai estar usando a pistola alienígena, aquela repulsora, sabe, que joga pra longe, e tudo que você tem que fazer, é subir nessa estrutura, e atirar nela, pra que você seja arremessado sobre umas caixas, e ali você pode pegar cover, como na sua frente ao fim do mapa, né, o limite da sobrevivência, então não vai vir ninguém por esse lado, ou seja, pode ficar tranquilo, mas a sobrevivência tem muitos problemas, que eu vou estar falando aqui quais são, que é, por exemplo, subir ali não é a coisa mais fácil do mundo, tá, por mais que eu tenha acertado de primeira, é bem difícil, mas eu também tô atirando meio à deriva, né, tinha que pegar o ponto específico assim, pelo que eu vi aqui assistindo o vídeo, parece que meu tiro foi entre aquele ressalto e uma setinha que tem, então tenta mirar ali no meio mais ou menos, que você vai conseguir, e cara, mesmo sabendo o ponto certo pra você atirar, tem que tomar cuidado, porque se você passar da caixa, você cai lá de cima, e é a morte instantânea, então muito cuidado, não é fácil acertar, e se você errar, você morre, literalmente, mas o defeito é que você não pode descer pra pegar munição, então recomendo muito que você continue com a pistola, atirando nos caras, chegou perto, você dá um clique rápido pra fora, mantendo cover ainda, o cara apareceu, você já bota a cara rapidinho, dá o tiro e já volta, pra não te acertarem, beleza? Então esquece a metralhadora de combate alienígena, né, esquece ela, só use em caso extremo de alguma necessidade, que eu não sei qual seria, mas vai que em algum momento você precisa, mas dá pra se virar só com a pistola, até quando aparece juggernaut, você pode matar com a pistola, mas tem que tomar muito cuidado, porque eles dão muito dano, e não morrem com tanta facilidade, então é válido dar um tiro de ray gun neles, por exemplo, mas isso por si só não vai matar ele, então continua fazendo esquema da pistola aí, e logicamente, né, você tem que trazer muita cura, se você tem escritório, aproveita que as curas são de graça, lanche, né, no caso que eu tô falando, leva bastante, o máximo se puder, pega lá com a sua secretária, ou no complexo também, né, que tem de graça, se não me engano, lá no balcão, enfim, leva cura, aproveita que é de graça. Mas ainda assim, temos mais um problema, que talvez seja mal de todos, que é o helicóptero, não que ele te machuque, mas ele fica bugado numa área lá que ele não chega em você, obviamente, né, se os caras não estão chegando mais no helicóptero, então você vai ter que descer pra explodir ele, não tem jeito, isso é meio chato, porque você vai ter que fazer o pulo depois, de novo, né, e se você errar, você morre, como eu já falei, tanto se você errar pra cair pra fora, quanto se você errar e não conseguir subir lá, que os caras vão te atirar, e dependendo do onde que você tiver, vai ser mais perigoso, então, é basicamente isso, você masterizar esse pulo aí, nesse caixote, tenta ver o ponto específico que eu atirei aqui no vídeo, eu vou observar também, como eu já falei, pelo que eu vi, foi entre aquele ressalto e setinha, então dá o tiro ali, e é isso, rapaziada, eu trouxe aqui mais pra completar mesmo, porque eu falei que ia trazer mais, é um ponto falho do jogo, sim, dá pra você subir ali e ficar atirando nos caras, mas tá longe de ser perfeito, esse daqui tem bem mais dificuldades, mas é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, gostou do vídeo, já sabe quando é a cara fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço!